O que é a polia motriz do Vila Brequim? A parte de fora da polia fica parada e só gira o Vila Brequim. Eu vou mostrar para vocês lá. Meu amigo vai acessar o carro para endurecer e você vai ver virar só a parte de dentro da polia. Vou mostrar agora. Então pessoal, o que está vendo ali, lá na polia, lá debaixo do Vila Brequim, a parte de fora para e roda só o centro. Porque a camada de borracha que tem entre as duas partes estourou. Tá bom? Isso aí também acontece na linha GM. Em outros carros, o Astra, o Extra, que tem a polia, ela tem uma espécie de uma parte interna de borracha, polia motriz do Vila Brequim. Isso aí é mais uma dica do Dr. Carro sobre a Renault Master. Tá bom? Carro muito bom, eu gosto muito de carro. É a primeira vez que eu vejo acontecer isso nesse carro. E o pior é que o cara trocou a bomba da gestão hidráulica. Totalmente à toa. Ó. Novinha, hein? Que prejuízo. Alô pessoal, isso aí é mais uma dica do Dr. Carro. E o deputado do número do chefe da Renault Master, tá bem aqui. Um abraço.